Vista-se do alto, mas parece o céu no chão, sei lá Em mangueira a poesia, feito o mar se alastrou E a beleza do lugar, pra se entender Tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber E as mãos, não ousam tocar, e os pés, recusam pisar Sei lá, não sei, sei lá, não sei Só sei que toda beleza, de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia, não sobe e desce constante Anda descalço ensinando Um modo novo da gente viver De sonhar, de pensar, de sofrer Sei lá, não sei, sei lá, não sei A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Vista-se do alto, mas parece o céu no chão, sei lá Em mangueira a poesia, feito o mar se alastrou E a beleza do lugar, pra se entender Tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber E as mãos, não ousam tocar E os pés, recusam pisar Sei lá, não sei, sei lá, não sei Só sei que toda beleza, de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia Não sobe e desce constante Anda descalço ensinando Um modo novo da gente viver De pensar, de sonhar, de sofrer Sei lá, não sei, sei lá, não sei A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Sei lá, não sei, sei lá, não sei A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Sei lá, não sei, sei lá, não sei Sei lá, não sei Sei lá, não sei Sei lá, não sei